Hoje nós vamos conhecer juntos um dos Linux mais bizarros que existem por aí. E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos fazer um review, na verdade um react, porque eu ainda não instalei, do Hanna Montana Linux. É isso mesmo que você ouviu, existe uma distribuição Linux da Hanna Montana. E é claro que eu decidi instalar isso aí, e vamos ver o que acontece, o que ela tem de diferente. Então se você curtir esse tipo de vídeo, ou se você tem alguma outra distribuição meio louca para recomendar, comenta aqui embaixo que a gente faz mais um react, a gente explora junto essa distribuição, beleza? Então bora para a parte prática agora. Rapaziada, vamos fazer uma análise completa agora da distribuição Hanna Montana Linux. Então vamos lá, primeira coisa, vou meter no Google aqui Hanna Montana Linux. Hanna Montana Linux. Ó, tem vários vídeos muito engraçados aqui, e eu vou entrar aqui no hannamontana.sourceford.net. Já começa que o site é uma beleza, né? Ó, bonitinho, ó, usando um flash aqui embaixo, imagem e tal. Welcome to Hanna Montana. Meet Hanna Montana Linux. Hanna Montana is a Unix-like operating system, blá 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 blá. Então vamos ver aqui embaixo o que mais a gente tem. Então, tem aqui um about, ó, about. Então vamos lá. Hanna Montana é um sistema operacional free, baseado no kubuntu, com o tema do Hanna Montana. Ele é rápido, estável e poderoso. E não é vulnerável a vírus do Windows. Toma! O que é isso aqui? Revision control. Não sei. Internal server erro. Song. Aqui, ó. Não é que tem o som do Linux Hanna Montana. Genial. Genial, brother. Screenshots. Nossa senhora. Isso aqui é KDE. Kubuntu não é KDE. Isso aqui é um KDE. Antigão? Parece um LXDE isso aqui. Beleza. F A K. Tem um lá. Why did you make such a great OS? Por que você fez um sistema operacional tão massa? Eu pensei. O que atrairia usuários jovens de Linux? Então eu criei essa ideia depois de ler muito e trabalhar muito. Não sei se esse cara está zoando ou se é verdade. Is Linux really virus proof? Tá, isso aqui não interessa para nós. A gente sabe que o Linux é foda. Então alguns links. Downloads. Download Hanna Montana, V2 ISO, Logo, Design, Tema e o Pack de ícones. Então, clicando aqui, vem o download da ISO. Certo? Alô? Aqui, ó. Então está baixando. Como eu já baixei, eu vou cancelar. E agora vamos iniciar a instalação dessa belezoca. Então o sistema é 32. Então eu tenho que criar aqui um Hanna Montana. VirtualBox não vai entender nada. Então eu vou botar aqui um Android Linux 32. Próximo. Aqui, 256, rapaz. Aqui nós vamos botar 2 GB. Ele reconhece até 4, né? Se eu não me engano. Então, beleza. Vou botar aqui uns 20 GB, que eu não faço a menor ideia de quanto vai consumir isso aqui. Vamos botar uns 4 PROC. Será que ele reconhece? Espero que sim, né? Está em IDE. Vamos criar aqui um SATA. Vamos ver se ele suporta a SATA. E vai ser em Bridge. Iniciar já está no Hanna Montana aqui. Olha que beleza, irmão. Que beleza isso aqui. Vamos botar aqui. Português Brasil. Não é que tem em português mesmo? Hanna Montana Linux. Try Hanna Montana without change. Install. Eu quero instalar, irmão. Quero instalar o Hanna Montana. Será que vai ser a instalação toda rosa? Vou falar para vocês que eu não instalei esse sistema ainda. Então, a gente vai descobrir junto como é que faz. Tela preta, velho. Eu tenho medo de tela preta. Olha só, rapaz. Instalação gráfica ainda. Fala do Hanna Montana agora. Fala do Hanna Montana. Toma aqui. Português Brasil, então. Toma. Em português. Em português. Em português. Reconheceu a time zone automaticamente. Teclado. Vamos ver se pega o cedilha. Nossa. Pegou até o teclado, rapaz. Para que distribuição melhor que Hanna Montana? Não precisa. Antes, depois. Kubuntu. 9.4. Usar disco inteiro. Usar disco inteiro. Não quero particionar nada. Vamos botar aqui. Matheus. Senha. Avançar. Continuar. Ó. Avisou até que a senha insegura. Instalar. Ó. T3. Instalando, irmão. Instalando. Vamos esperar aí e já retorno com o vídeo. Rapaziada, tá travado no 82. E agora? O que a gente faz? Lendo o CD-ROM. Travou ou não travou? Travou ou não travou? Ô. Deu uma andadinha. Vamos fazer a técnica do cursor. E mudou, né? Mudou a label. Mudou a label. Mudou a label. Brother, é meia-noite, mano. Eu preciso instalar isso aí logo, velho. Vamos logo. Eu não sei também se ele tá tentando pegar algum repositório, mas como é muito antigo, talvez não tenha mais repositório. Ou talvez ele esteja pegando do repositório do Kubuntu. Mas como é versão 9, então talvez não tenha mais esse repositório também. Então eu não sei o que ele tá lendo exatamente. Pelo menos a rede eu acho que tá funcionando, até porque ele pegou os time zones certinho e tal. Tá lá, rapaziada. Tá lá reiniciar a instalação completa. Tá, reiniciar agora. Tem que desmontar isso aqui. Forçar. Tá. Reiniciar. Vamos ver o que vai dar isso aqui, irmão. Grub loading, please wait. Olha só, olha só. Ah, Tommy Hannah Montana. Tommy Hannah Montana. Welcome to Matheus Desktop. Caramba, personalizadíssimo, irmão. Personalizadíssimo. Matheus Password. Mas beleza, pessoal. Não quero me estender muito aqui. Esse é o Linux Hannah Montana. Perfeito pra você. E espero que você tenha gostado dessa saga de instalação, de encontrar, de olhar a distribuição, de instalar ela e tudo mais. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Comente aqui alguma outra distribuição tão bizarra quanto o Hannah Montana Linux. Tá bom? Um grande abraço. Tchau. Tchau.